ALEU CHILU FIATARE CHILU FIATARE CHILU FIATARE ACUMPASAN TURE ISA TURIMUNHIS OMU QILE ANA PAREIBA AIM EU TALIEU FILETCHI TALIEU FILETCHI TALIEU FILETCHI TALIEU MUNU TALIEU FILETCHI AIM EU TALIEU FILETCHI FILETCHI Se inscreva no canal e beneficie de nós. Por que você quer que você esteja para me enviar? Por que você esteja para te pegar? Isso é o Engra. Por que você esteja para te pegar? É o Guarante da tea, o Guarante da tea. Estou muito bom com você. Não é o Guarante da tea. Não é o Guarante da tea.